Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Ultra, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo, para você poder remover, tirar ou desativar a senha do seu celular Primeiro a gente entra no ícone de configurações Vamos descer até a opção impressões digitais, dados faciais e bloqueio de tela Essa opção, caso você não encontrar ou não encontrar aqui, bloqueio de tela, o que você faz? Vem aqui em cima, clica aqui, começa a escrever ou escreve por completo a palavra bloqueio de tela Já aparece aqui, você dá um clique e vai te trazer diretamente aqui, onde você vai clicar em bloqueio de tela Vai pedir nossa senha atual que a gente tem, a gente coloca, clica em avançar Espera aí, não, espera aí que eu errei minha senha Vamos colocar nossa senha aqui, avançar E aqui agora para desativar, para remover a senha, você vai clicar aqui, desativar Bloqueio de tela, ok Beleza, feito isso, a gente pode bloquear o celular Que agora na hora de passar o dedo na tela, já não pede senha Porque a gente acaba de remover a nossa, beleza? Então bom família, esse foi o vídeo Se eu te ajudei, não esqueça do like e se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Até a todos Até a todos